Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Niche Notícias transmitida em HD. Estudar em outro país, ter oportunidade de conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua, crescer como ser humano, é o desejo de muitos estudantes. E se fazer intercâmbio é o seu sonho, na UNIT você pode. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Sandro Ribeiro. Sandro, como é que funciona o trabalho do intercâmbio? Bom, faz parte de um projeto de expansão internacional da Universidade de Treadentes. A primeira parceria foi com a Universidade de Valladolid na Espanha e contempla a troca de informações, conhecimentos e também a experiência que o aluno e o professor também podem adquirir em outro estado, em outro país ou região que tenha interesse. Há quanto tempo existe o intercâmbio da Universidade de Treadentes? O intercâmbio com a Universidade de Valladolid existe há um ano e quatro meses e já está rendendo bons frutos. Qual a importância para o aluno? Bom, além do que ele pode potencializar o aprendizado que ele adquire aqui na Universidade, ele pode também colocar a experiência para outros estados, outro país, compartilhar com outros professores e alunos, como também ele pode absorver a experiência de uma determinada localidade. No intercâmbio ele vem justamente para determinar essa experiência que ele tanto busca. A Universidade de Treadentes está firmando parcerias com outros países. Me fala um pouco sobre essa novidade. Bom, a Universidade de Treadentes tem uma preocupação em trabalhar muito bem, potencializar muito bem seus parceiros, então ela não tem pressa de quantidade, sim de qualidade. O próximo passo após o Valladolid foi a Universidade de Aveiro. Nós já firmamos um contrato internacional e agora nós estamos escolhendo as disciplinas, os cursos, para que possamos iniciar em breve a parceria de intercâmbio. Obrigado, professor. E como exemplo dessa parceria, estamos aqui com Bárbara Palmeiro, que é aluna da Universidade de Valladolid, na Espanha, e está fazendo um intercâmbio aqui no curso de administração. Bárbara, por que da escolha do Brasil? Bom, eu escolhi o Brasil porque achava que um país que está crescendo muito, já tinha vindo para aqui, para o Brasil, gostei muito do clima, do povo. Aí, tinha a oportunidade e finalmente disse que sim. O que despertou o seu interesse pela UNIT? Lá só tem a Universidade de Tiradentes e a Federal de Recife. Então, como eu conheci a Recife, optei por Tiradentes porque é um lugar mais tranquilo, Aracaju é bem pacífico e acho que era boa a ideia. Obrigado, Bárbara. Voltamos aos estúdios do UNIT Notícias. E uma nova turma tomou posse na direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Universidade de Tiradentes. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um instrumento regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe acerca da prevenção de acidentes, das condições do ambiente e de todos os aspectos que afetam a saúde e a segurança no trabalho. Na Universidade de Tiradentes, a CIPA existe já há seis anos e passou agora por uma reformulação da sua presidência. A principal função da CIPA é a prevenção de acidentes, certo? É uma comissão que trabalha junto aos colaboradores, informando, informando para evitar os índices de acidente, claro que tentando chegar a zero. A organização da CIPA é obrigatória nos locais de trabalho, seja qual for sua característica. Comercial, industrial, bancária, filantrópica, empresas públicas ou educativas, como no caso da UNIT. Desde que tenham o mínimo legal de empregados regidos pela CLT. A CIPA é composta por representantes titulares do empregador e dos empregados, e seu número de participantes deve obedecer as proporções mínimas. Na Universidade de Tiradentes, a comissão é formada por 14 pessoas. Uma dessas pessoas é Luiz Ginarte, membro há mais de três anos. Eu já participo pela terceira vez e a nossa função é fazer treinamentos. Como nós já tivemos treinamento de combate a incêndio, com participação do bombeiro militar de Sergipe, certo? Prevenção de acidente também, que a gente faz treinamento para isso, para que evite o máximo possível de acidente. E esse treinamento que a gente faz periodicamente, justamente para deixar toda a equipe preparada para eventuais situações de emergência. Esta edição do Niche Notícias termina agora. A gente volta segunda-feira. Uma boa tarde. Atenção do Niche Notícias. Obrigado.